Muito bem, chegamos, né, e a gente estava comentando que uma hora ele vai voltar para a Santa Aula, agora vai aplicar o dinheiro que ele vai ganhar na casa dele, né, que é uma casa que pode ficar muito especial, vai ser um pedacinho do céu na terra, a gente determina aqui, já que ele possa ver os netos e os desnetos crescerem, tudo debaixo da mão de Deus, debaixo da poderosa mão do Senhor, que o Senhor possa inundar esse coração de amor, de paz, de alegria, é onde ele me provou que ele tem mais coração de homem de Deus do que o pastor Boninho, que ela estava ficando chateada com o camarada e ele suportando as aflições, ele disse assim, mano, vamos ter paciência, que Jesus está no controle, mas eu comi, ele tinha mandado o camarada, mas ele é um de Deus, e essa diferença aí, ó, esse aqui igual não tem não, é através dele que a gente tem sido mais paciente, sinto mais flexível, meu irmão, pra mim, é minha vida, é uma bênção, glória ao amor da minha vida, aqui junto com as minhas irmãs, camelina 140 por hora, albelina, vaquinha, é só vitória, obrigado e até daqui a pouco em São Paulo, valeu, valeu, manda um alô pro pessoal lá de São Paulo, mano. Amados, olha aí, ó, paulistas, sejam abençoados e embargados pelo Senhor, tá? Ó, cuida bem, ó, pastor Isaías, pastor Isaías, ó, cuida bem do meu mano, tá? Seu cuidando dele tá cuidando de mim, e nós vamos continuar orando, tá bom? Fica na paz. E vamos orar pra esse cabra aí, pregar a palavra de Deus aí pra nós. Isso, o outro ajudou, e é o seu companheiro de se esforça. Então, tu é meu companheiro, eu sou teu companheiro, a partir de agora, tá bom? Fica na paz, meu pastor. Amém.